Há cerca de um ano, a artista plástica Débora Scheffler deu início ao projeto de abrir em Rolim de Moura o seu próprio ateliê. Formada em pedagogia, a artista também uniu suas duas paixões e atualmente oferece aulas de pinturas. Minha paixão sempre foi artes plásticas e depois que eu me formei em pedagogia, então assim o mundo se abriu para esse campo. Hoje eu estou fazendo a pós-graduação em metodologia didática do ensino da arte. Além de pedagoga, eu já utilizo muito da didática que eu aprendi em sala de aula e agora também me profissionalizando na questão do ensinar, que é muito legal, muito bacana. As turmas são divididas por faixa etária e por vários períodos, além de seguir todas as orientações e recomendações do Ministério da Saúde. Tomando todos os cuidados, álcool em gel, máscara, distanciamento, normalmente eu utilizo dois espaços separados para atender o mínimo de alunos possíveis. Então eu tenho turmas infantis, tenho adolescentes, dou aula para adultos também, aula particular, aula em grupo. Em meio à pandemia, muitos pais procuram ocupar o tempo dos filhos. E devido aos benefícios oferecidos pela pintura, essa é uma grande oportunidade. É gratificante porque você vê que eles vão se descobrindo e não tem coisa mais gostosa do que se descobrir. Pintar é autocontrole, é paciência, é você descobrir sua personalidade, o seu estilo, é maravilhoso, né? É uma forma de se descobrir bem diferente. E é algo diferente aqui na nossa região também, né? Em casa eu já pintava com aquarela e eu pintava uns quadros pequenos só para diversão. Aí minha mãe falou do curso e aí a gente pesquisou mais e aí a gente decidiu o que eu ia fazer. Para mim me relaxa, eu ocupo tempo, ajuda com ansiedade e é divertido. Eu gosto bastante de fazer o curso. O tempo eu não sei quando que eu comecei e eu vim para cá por causa que minha mãe me colocou. Eu estou gostando bastante de pintar, que me acalma muito. Alguns alunos que já praticavam a pintura em casa agora também buscam o aperfeiçoamento com as aulas. Acho que eu comecei, vai fazer acho que uns 5 ou 6 meses e eu comecei a ver o trabalho da Débora e tipo, eu também fazia umas telas, só que não era igual hoje que eu faço. A Débora também, antes de eu vir para o curso, eu era muito irritada, eu não tinha muita paciência para fazer nada. Aí eu vim para o curso e comecei a relaxar, eu fiquei mais calma e isso me ajuda bastante. Você gosta das almas? Eu gosto porque tira a minha ansiedade para eu não ficar muito nervosa, por causa dessa quarentena que está me deixando meio presa e me relaxa. A artista plástica também trabalha com peças pronta entrega e atende sob encomenda. É mais a encomenda que eu estou produzindo e eu tenho o meu WhatsApp, tenho o meu Instagram disponível, tenho uma galeria virtual no Instagram, onde as pessoas podem estar entrando e vendo o meu trabalho, né? Pintura de figura humana, já pintei várias, assim. Se você for no mercado, você vai encontrar quadros para pendurar na parede, mas às vezes as pessoas não se dão conta de que existe o original daquela imagem que ele está levando para casa, talvez no museu, numa galeria, com colecionadores, sabe-se lá quanto que não vai estar valendo essa obra de arte original. Então tudo tem a sua versão barata, digamos assim, e aqui são todas originais, né? Isso que é a riqueza mesmo dessas obras de arte. E no próximo sábado, o ateliê Débora Scheffler será inaugurado. As obras estarão expostas na Avenida Norte-Sul, número 5972, no centro, ao lado da Infolink Telecom. Vamos ter o café da manhã e aí vai estar aberto durante o dia e à noite, à tarde também, a gente vai fazer um encerramento, né? Vai ser no dia 27, sábado, e eu conto com a presença da visita da população de Rolim de Moura para vir conhecer esse trabalho diferenciado. Obrigado.